Música Não é tua situação, é minha, não vai ter esse poder, é meu, quando canta, quando pega e o céu se abre, e eu não é você, sou eu, essa graça não é tua, é minha, esse poder dele é tão legal, sou eu, a licença de você, é fácil, é usar uma peruva, sou eu, Você canta, mas quem usa, sou eu, você pega, mas quem usa, sou eu, você fala, mas quem usa, sou eu, a alma é minha, a glória é minha e você é meu, sou eu, sou eu, sou eu, é quem faz o céu se abre, sou eu, estou me ouvindo tanto você, é salvo e a alma é do seu bem, e usa o meu corpo, a alma é do seu bem, e sou eu, Música 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 Amém Amém